Hoje a Fórmula 1 retorna mais uma vez a Monte Carlo, terra do mundialmente famoso Cassino, inaugurado em 1863. E claro, de uma certa corrida de rua realizada pela primeira vez em 1929. Quem não assistiu? Não existe ocasião mais grandiosa, nem vitória mais valiosa do que o grande prêmio de Mônaco. Estamos novamente na Riviera Francesa neste fim de semana no circuito de Mônaco de 3.2 km. Os carros sobem 40 metros ladeira acima até o Cassino, antes de descerem em direção ao Porto pelo Setor 2. A distância entre a pole position e a primeira das 19 curvas aqui é mínima. E não esperem ver muitas ultrapassagens hoje. Isso é verdade. O Tonhão está mudo, não fala mais com a gente? Está de mal? É hora de ver como os pilotos vão se organizar depois do treino classificatório emocionante de ontem. Ferreira se alinha na pole e Charles Leclerc largue em segundo. Continuando com o grid, nós temos... Hamilton, Vettel, Max Verstappen e Albon. Ricardo, Bottas, Pérez e Esteban Ocon. Sete Câmara, Kvyat, Pierre Gasly e Saints. Stroll, Magnussen, Lando Norris e Kimi Raikkonen. Giovinazzi, Russell, De Vries e Nicolas Latif. Qual desses talentosos pilotos vai vencer hoje? Agora que conseguimos alguns pontos, vamos continuar dessa forma e tentar outra chegada entre os dez primeiros. Bora! Fala, galera, Rafa Binária. Chegamos a mais um vídeo de Fórmula 1 2020 aqui no canal. Chegamos na corrida do GP de Mônaco. Tempo fechado. Interessante, vai ter menos gasto de pneu. Cara, uma qualificação maravilhosa. Assista o último vídeo. Eu fiquei sem palavras, ainda estou sem palavras. Eu estou gravando na sequência aqui. Aproveitar que a gente vai sair em primeiro. Eu vou tentar concentrar muito. É um vídeo diferente. Vou falar só as coisas básicas para vocês. Porque vai ter muita pressão. E, cara, eu não sei como eu fiz naquele tempo, para ser bem sincero. Então, eu estou com bastante medo de pressão, de batida, pula pirata. Então, cara, eu vou me concentrar aqui, tá, galera? Vamos dar uma olhada aqui também. A estratégia é muito importante para a gente. Aqui eu já não acho que é muito tempo com amarelo. Eu já vou botar aqui, tá? E a gente fica de olho, tá bom? Sete, pelo menos. Vou tentar dar uma economizada. Combustível, a gente não vai usar nada. Eu quero carro leve, cara. Não quero estar usado, mas... Putz, eu quero carro muito leve, muito leve. Vou botar um mesmo, tá? Vocês dão risada. É isso aqui só, cara. Entendeu? É só para ter um pouquinho mesmo. Vai ser tudo no RS. Que é só a subida que eu preciso. E ali, depois, na linha de chegada. Só para dar uma traçãozinha. Não precisa nem de potência. Eu vou até guardar esse combustível para, se por acaso, eu precisar defender, tá? Quero carro leve. Livre, leve, solto. Beleza, galera? Então é isso. Eu não sei se esse vídeo, de novo, está saindo meio dia ou está saindo à noite. Mas eu pego a pipoca ou pego almoço. Tá bom? Senta confortável. Chama a família. Aumenta o som. Cruza o dedo. Cara, vamos com tudo. Essa corrida promete aí. Vamos embora. Ah, não sei se eu preferi uma Mercedes ou uma Ferrari. Vai ser o zagueirão da Fórmula 1, galera. Vou pegar o ponteirinho que ajuda a fazer a compra. Vamos torcer que eles briguem bastante, tá? Vai atualizar bastante marcha. Unição também. Muita coisa para avaliar durante a corrida. O carro está bom. O carro está bom. Isso aí está, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Não atrapalhamos o Sérgio. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Vamos lá. Morris. O que é agora, galera? Não! Não! Ainda bem que eu bati a roda de trás, galera. Filhão, entra no box aí, pelo amor de Deus, vai. Vamos lá. 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 O botão de ultrapassar. É hora de gastar parte dessa energia. estou tentando harmonizar um motor né? Para ter motor até o final né? Você está abrindo um segundo por volta sobre o carro de trás. Nossa. Eu não estou nem olhando para o mapa não quero saber. Eu estou só acelerando. Nossa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Um beijo do gordo pra você, cara Essa vitória também é sua Do Brasil, galera Que coisa boa, moleque Brasil Que show, galera Nosso pátio, né? Nosso pátio, galera Mônaco Que coisa boa, mano Tô muito feliz, cara Tem alguns rostos recepcionados Nos outros vizual Mas não aqui Eles garantiram uma vitória fenomenal Que coisa boa, galera Então, olha O que foi Brasil Raikun O nome do título vai ser Obrigado, Raikun Só não foi perfeito Que eu queria a volta rápido Tava aguardando Pra fazer a volta rápido E aí, não sei por que eu botei A sexta marcha ali na hora errada Beijo do gordo Brasil Coisa boa Essa é aquela Tipo da Racing Point Que aconteceu ontem É aquela que você tira Da Da cartola Você não imagina Você não espera Desde a qualia Até a corrida Paramos na hora certa, mano Na hora certa Isso se chama estratégia Se chama experiência Então, vamos ver A classificação dos pilotos Ferreira aumenta Sua liderança no campeonato Vamos falar sobre O melhor piloto do dia Anthony Davidson Em quem você vota? Pra mim, sem dúvida Foi o Lewis Hamilton O multicampeão mundial Pode ser a escolha óbvia do momento Mas não dá pra dizer Que ele não merece Esse título Vamos dar uma olhada Na tabela de construtores A Mercedes Continua a ampliar A liderança Vamos dar uma olhada aqui Vamos dar um melhor Nos momentos Cara, que bom Que a gente por uma volta Depois, pessoal Que bom E o carro com bastante asa Ele tava com muito Muito na mão Apesar do gasto de pneu A gente não sentia tanto, né Mas eu tenho certeza Que o bico foi avariado Foi avariado sim Porque Eu sentia Perda de dianteira No começo O Hamilton colado, né Eu tinha algum ponto Que eu ia melhor que ele Que era aí E o resto Ele sempre colado Então ele me encheu o saco E com o pneu amarelo Não sei não, né Aí eu caguei, né Era pra ter passado no túnel Aí eu bati a roda traseira A primeira batida Que eu tive, ó Quase bati nele Ah, não pegou, né Mas eu bati na saída do túnel A roda traseira direita Até aí Tá tudo inteiro o carro, né Eu acho que tá Acho que tem que tá inteiro Vamos, vamos, vamos Quero ver os encostões aí Até agora Não mostrou nada Olha só Os patrocinadores E parceiros do canal, hein Linda Tomada, ó Deixa eu ver Meu biquinho Não consigo ver, cara Na saída que eu bato a roda direita É Bati ali na saída Mas não deu no bico, cara Realmente É Saiu uns pedaços ali, né Quebrado, né Mas pode ser sujeira da pista Ó E eu já tava brigando demais Com o carro, já Ai, ai Coisa boa Não sei qual que é a próxima Não lembro qual que é a próxima Se é Baku Se é Montreal Ó Essa vinha a volta rápida, galera Essa vinha Eu queria muito Só não foi perfeito por isso Eu só tô chateado por esse erro infantil Que eu tive ali Eu vim propositalmente Pra fazer uma volta rápida Ainda baixar mais Acho que a gente ia pra casa do I10 Volta de qualificação em corrida E E aí eu bati Botei a sexta marcha ali Mas, cara Eu falei, cara O Mônaco A relação de concentração é tão grande Que é bem como o Senna falou, cara Você entra num túnel e Meu irmão Vai É você contra você Cada milímetro você tirando Pegando Tem que tá concentrado Tem que tá focado Sabe Tem que tá garantido Pra acelerar bem o Mônaco Sabe Isso é muito legal É um baita treino É um baita treino Sabe É muito bom Galera, é isso Pô Estamos super bem Tô feliz demais, cara Com essa vitória Inesperada Ainda somos aí Somos o quarto carro Não sei se a gente já marcou um ponto Se a gente já marcou um ponto Não, o Serginho não marcou ainda Serginho, Serginho Postei em você Postei em você, filhão Galera, é isso Espero que vocês tenham gostado Um excelente final de semana Não sei se vocês estão vendo na sexta Ou no sábado Mas, cara Um excelente final de semana Se esse vídeo relaxou Se esse vídeo fez você feliz Se você deu um sorriso Esse é o propósito Esse vídeo é pra você Não é pra deixar você chateado Pra você criticar Pra você avaliar Não precisa de avaliação De ninguém Eu faço isso Realmente é pra Pra vocês se divertirem Beleza? Galera, é isso A família vai ficando por aqui Aquele abraço Fiquem com Deus Tamo junto Valeu Fui